olá gente tudo bem com vocês eu espero que sim pra quem não me conhece meu nome é rita seja muito bem vindo ao meu canal eu trabalho com marketing digital é mais como marketing de afiliados né e eu tô aqui hoje é pra mostrar pra vocês como encurtar o seu link de afiliado não deixar aquele link feio e tem um pulo do gato tá mas antes se inscreva no canal compartilhe esse vídeo com alguém deixe seu joinha se você gostou desse vídeo bom vamos lá eu vou entrar aqui já deixei aberto é ó eu vou acessar aqui em minha página da moda monetize tá eu trabalho com vídeos meus revis e deixa eu achar aqui aqui meus produtos bom gente aqui achei aqui é o detox vitanatos tá eu divulgo esse produto aqui e eu faço vídeo review dele então eu vou pegar aqui a minha como que fala o meu link de afiliado que é esse daqui então é muito feio sabe é divulgar só ele assim e aí eu já queria ter aprendido né mas eu não entendia muito bem aí eu fui estudar e aprendi eu quero compartilhar com vocês então nós vamos copiar esse link tá aqui tá bom gente escutar algum barulho de celular minha menina que tá aqui do lado tá ela tá assistindo desenho bom aqui vou abrir outra aba e nessa outra aba que eu vou abrir eu vou colar que eu vou fazer aqui que tá o pulo do gato tá gente é essa época que eu já colei você viu que tá desse jeito que tá aqui né depois desse número aqui finalzinho desse número nós vamos colocar eu notei aqui vamos colocar esse daqui o s r c e o igual isso depois do último número você vai colocar aqui ó tá esses três dessas aqui esses características que tá aqui e aí pra que isso rita por que que serve isso aqui que tá o pulo do gato gente aí depois que eu colocar essas características aqui o que que vai acontecer ponto de exclamação s r c c é é dois pontos é dois tracinho que que vai acontecer aqui eu vou colocar pra mim saber aonde da onde aonde que eu vou divulgar tá então esse aqui esse link que eu vou divulgar no canal do youtube então vou colocar aqui ó o que que tá o pulo do gato canal youtube por que que eu tô falando isso gente porque toda muita eu não eu não sabia da onde tá vindo minhas vendas me perguntaram assim rita mas você sabe da onde tá vindo as suas vendas eu divulgava em vários lugares eu falei não eu não sei então eu não sabia como fazer isso então aqui se você fazer uma venda né se divulgou lá no seu seu esse link aqui no seu canal do youtube fazer uma venda a hora que vinha a venda que você com esse link que a pessoa é clicar e comprar vai vim falando da onde veio a venda então aqui precisa saber da onde que veio a venda que está o pulo do gato eu não sabia disso aí já coloquei aqui canal do youtube eu vou pegar esse link aqui agora eu vou copiar ele inteirinho gente se não tá dando pra entender vocês deixem aqui no comentário tá copiei esse link vou abrir o bitly o meu bitly gente ele já tá já tá logado tá com a minha conta aqui tá e aí que que eu vou fazer eu vou traduzir essa página aqui para traduzir essa página assim só clicar com o botão direito do mouse colocar traduzir para português que eu acho muito mais prático a gente ficou muito perdido e vou que vim aqui ó crio tá vendo aí já vai aparecer aqui ó colar o url do seu link tá eu vou colar o url que já tá que eu já copiei tá vendo é só colei e ela já deu aqui pra mim ó ela já personalizou ele aqui tá vendo mas eu não quero usar esses características aqui esses mundos que eu vou fazer então vou vim aqui vou excluir tá vendo vou tirar essas letrinhas aqui gente pronto deixar até no barro e aí agora eu vou colocar o nome do produto né que fica muito mais bonito vou colocar aqui e aí agora tá vendo aqui eu já coloquei detox vitanatos tá e aqui em cima é o título eu vou deixar aqui só para poder saber tá que link que é tá bom ó vou põe salvar ó foi até bom dar isso tá vendo alguém já usou já usou esse link aqui já usou esse nome detox detox vitanatos então vou colocar detox vitanatos site oficial já tá sendo usado o que que eu vou fazer eu vou escrever ele em letras maiúgras detox vitanatos ó ó ninguém usou tá vendo então já foi deu certo aqui ó o meu link já vai tá aqui ó bom aqui já tá certo eu vou fechar aqui ó ó ó ó ó ó tá vendo aqui ó meu link já tá aqui ó detox vitanatos site oficial então gente é muito fácil usar o bit.ly né eu achava que era uma coisa muito complicada uma coisa de outro mundo Porque eu não entendia nada E eu fui, quando eu entrei aqui Eu entrei em inglês, aí piorou a situação Porque eu não sabia Então, você viu como é que é fácil E aí agora A gente vai ver se tá funcionando Vamos copiar aqui É muito bom você testar o seu link Porque O que acontece Deixa eu fechar essa aba aqui É muito bom a gente testar o link Depois que a gente encurtou, ajeitou Tá? Você viu que é super fácil Vamos ver aqui Pronto, ó Tá funcionando, tá vendo? Ele tá carregando aqui Mas ele tá funcionando certinho Ó Tudo certinho Então, o que eu quero falar pra vocês? O que eu quero falar pra vocês? Esse bit.ly É muito fácil de usar Vocês viram que é super fácil de usar Usando do jeito que eu te expliquei Né? Você viu que tem o pulo do gato aí Mas eu quero deixar uma... Eu quero falar uma... Bom, gente Você viu como é que é fácil Usar o bit.ly, né? É muito fácil, né? Você viu o pulo do gato aí Aí Você fazendo isso Você vai saber Aonde tá vindo as suas vendas, né? Da onde? Porque daí fica muito mais fácil Pra você ter um controle Você sabe que aquele vídeo Que você gravou lá no YouTube Deu certo Tá tendo vendas E tá sabendo da onde tá vindo Bom, gente Eu quero deixar aqui pra vocês Aqui embaixo É... A Mafalda Melo Ela lançou Um curso totalmente gratuito Né? Que chama É... Curso Grátis Apiliado Resultado Eu já vi o curso O curso é maravilhoso Eu já... Ela já... Eu já vi Eu fiz o curso Sabe? São quatro aulas maravilhosas Conteúdos tops Tops, tops da galáxia Esse curso, gente Tem tudo lá Explicação Tem toda a estratégia Que ela fez Né? Que ela ensinou Ela colocou as suas melhores estratégias Nesse curso gratuito Então eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês acessarem O curso Tá? É totalmente gratuito Gente O vídeo que eu queria O vídeo de hoje é esse Né? Eu estou muito feliz De ter compartilhado com vocês Essa é a minha experiência Do Bitly Porque Eu não sabia Eu aprendi Eu queria Divulgar pra vocês Então eu espero que vocês tenham gostado Até o próximo vídeo Fica com Deus